Gaúchos dão resposta por investida atleticana em camisa 8. Espera só que eu já vou te falar um pouco mais sobre. Há pelo menos um ano, o Atlético tem um grande jogador dentro de sua lista de desejos. Desde 2021, o clube vê o atual camisa 8 do Internacional como seu maior desejo. O fato do jogador ter trabalhado com o diretor Rodrigo Caetano fortalece ainda mais esse fato. Esse ano, ao que parece, isso ficou mais próximo de acontecer. O Galo realizou uma investida recentemente, porém, recebeu uma resposta negativa. O Inter ainda definiu um valor final para poder negociar seu medalhão. A pedida é de cerca de 10 milhões de reais para que haja a liberação do atleta para o clube mineiro. Na minha opinião, ainda continua um valor bem alto por se tratar de um jogador que tem uma idade já elevada. E aí massa do Atlético, o que vocês acham desses valores? Comente abaixo e fale a sua opinião com todos, assim você vai interagir na nossa comunidade de apaixonados pelo Galo falando o que pensa. A partir de agora, finalizamos por aqui, foram essas as últimas do Galo até aqui, chegamos ao fim de mais esse vídeo de últimas atualizações e notícias do Atlético Mineiro, logo mais, que tiver informações do Galão, eu vou estar trazendo o mais rápido possível para todos em um novo vídeo para vocês. Aqui é Atlético.